Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer Por tudo o que tens feito, por tudo o que tens feito Por tudo o que tens feito, por tudo o que tens feito 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 te recebeu a benediction, porque o Senhor te acompanha Joseph. O Senhor, não tem que quitar Joseph de todo, porque, na toda situação, o Senhor, o Senhor te larga de Joseph, mas ele começou a benhar. Ele te remete com Joseph e toda a caridade possível. Ele te remete com Joseph. A palavra de Deus na mesma coisa, e a Genese, e bem, Mme Potiphar vinha tombe amoura de Joseph. Porque ele ia auprena de Joseph. Ele mandou a Joseph para se acolher com ele. Ele mandou a Joseph para se acolher. Ele mandou a Joseph para se acolher com ele. Joseph disse, que agora, em parlante de Potiphar, ele vai acertar tudo isso que está na minha casa. Ele vai dar tudo isso que está na casa. Mas, ele vai autorizar sobre um parê doasso. E bem, que isso aconteceu? Quando Joseph refusou a coucher com ele, ele vai livrar e ele vai e ele vai e ele vai para Joseph. Joseph deixou meu todo ele na minha casa. Ele vai achar. E bem, quando Potiphar vinha, Mme Potiphar ele vai aupre de Potiphar e diz, Ou essa, ebreu o lafê, ele vinha para lhe coucher, ebien, fotefa, ele fez meter Josef na prisão. Los que Josef arrive na prisão, ebien, Josef vinha vinha, ebien, premye moun, ki vin kap dirije, aveti ke tout prisonye vin an ba kontrol Josef, aske, bon die, li pa djan la ge Josef. Bon die, te toujou la avek Josef nan tout pakouilo, Josef nan prisão an, li anteta, li genyakse tout bagay, lap dirije tout bagay nan prisão. Ebien, ti nou genye de, de messie, ebien, ki tapsevi avek yon wa, los ke yo te vin fe un vizion yale aupre de Josef, ebien, Josef te defini vizion yon, ebien, Jean Josef fezu la, saten, li vin fe, exakteman. La mêmba, le lot messie a alen, li vin prent travail yi, ebien, wa, li vin fe un vizion, los ke yo, li vin fe un vizion an, sak passe, ebien, di pakajou en moun, ki pou explike li vizion. La mêmba, messie, ki te nan prison an, li di, ebien, wa, moun wa, le moun te nan prison an, te ge yo messie, moun te fe un vizion, ki te explike moun, ebien, exakteman, sa te explike moun, li fe un vizion ke moun fe un, ebien, ma plibere, ki wap gran plase moun, nan menp travail moun ya, ebien, wa, zi, ebien, alen chachene, al chachene nan pou zon, la mêmba, ki sak passe, Josef te explike, wa, vizion an, chante zi an, sa arrive fet exakteman, ebien, wa, te di an Josef, pliske, se yo ki esplike, esplike moun, vizion an, pliske, se yo mèm, ki esplike, sa ki bral plase ya, ebien, yon moun ta ko, ou si pose, bo kote, ou si pose la, ebien, Josef, te alwe, devenu, premier ministre sa, nan le peyi de Jip, sa ki moun vle for kompran, matenyan, vi kretyen, ni pa fasil, vi kretyen, se yo vi de saklifis, se yo vi de lita, e souvan, me moun, me mwa fasil, me mwa fasil, konne le ve kontou, loske, ebien, die, y'a po kye, de ou mime, keke chose, me ye, loske, ee kek bagay, bon die, konfigur, me mwa fasil, konne le ve kontou, me mwa fasil, le se yo vi mwa gare, matenyan, me mwa fasil, konne sa, moun, ka p masche, avek, bon die, vi, le pakar fini mal, adveser, li pakar detuil, loske, el tabli fe, plan, pou li detuil, le se yo di, bon die, panbal, autorite, panbal, pouvoi, paske, moun, bon die, li pakar fini mal, et se sa, moun, konkren, moun, ki vle fe, la volonte de dieu, moun, ki vle fe, mon die, prezi, moun, ki vle, machir, se lo lode, e discipline, de la parole, de dieu, e bien, vi pakar fini mal, e m'senti, nan pakou, josef, nan difficulté, josef, yo, ke le tenel, li te la, avek, josef, e m bakoune, ou men, kap gade videou sa, e ki si si asyon, e ki ka, ki problem, ki difficulté, ki ta reprezente, yon fason, m bakoune, pete, si se zami, e si se fami, kap bon problem, kap, e bon difficulté, e le sem du mou bagay, loske, on amou di, loske, wap mache a di, loske, yon, yon pa pou, jemale, e ke dieu, patavele, e malen, piye, si mou na, e ke dieu, se po, biye, ki ta avle, pou nou, e bien, men, biye, leme, josef, alviye, premier, minisa, atrave, pakou, e le sem du, le, ge, cheme, pou, di, afe, a, yo, ge, out, ge, out, e, ho,